E aí pessoal, pega que é teu beijo no coração. Galerinha, aqui nós vamos trabalhar agora no vazinho vietnamita. Esse vazinho ele vai ter, esse aqui é o nosso molde, 57 centímetros de altura, 9 centímetros de boca e 5.5 centímetros de base. Essa é a medida do nosso molde. Aqui eu estou trabalhando nele num cano PVC de 150 milímetros, certo? E aí a gente vai fazendo aquele processo que vocês já conhecem. Nós vamos passar o passo a passo, tranquilo, tentar botar o mais detalhado possível. É uma forma muito gostosa de se trabalhar, beleza galera? Então segue aí nesse novo trabalho aí. Pega que é teu. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto